Olá pessoas como vão? Estamos aqui hoje com um jogo da Steam chamado Only Up. Ele é um jogo que eu andei vendo uns vídeos aí, o pessoal ficando muito puto, que você tem que ir escalando, 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 escalando e chegar até o topo. Olha, eu não vou estressar, tá? Filha da puta do caralho! É, eu vi o pessoal colocando lá nos comentários na Steam que o pessoal fica muito nervoso, pipipi, papopó, é só você manter a calma. Tá, eu vi que ele funciona no controle, vamos ver se ele funciona mesmo no controle, se não funciona, jogar no mouse e teclado eu tô... Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu espero não passar nervoso e eu acho que eu mereço o like, né? Pelo amor de Deus. E vamos pro jogo! Não aceita, não aceita o controle, eu já tô preocupado. É, pelo visto funciona só no mouse e teclado. Eu sou esse menininho aqui, deixa eu ver, um menininho, não, é pra eu te ver. Oh, meu Deus, tô vamo. Oh, não se olhe. Nós precisamos chegar no topo. Eu tenho certeza que vamos fazer. Eu me pergunto o que nos espera lá. O desconhecido é assustador. Vou até comer um chocolate aqui. O desconhecido me assustou do tamanho. E aí, menininho? Tudo bem aí? Hum, legal. Um bonezinho. Isso aqui. Que isso? Nossa, é... Pulp Fiction? Nossa, esse sol. Comece. É aqui? Ih. Hum, isso aqui vai ser complicado. Eu não tô enxergando porra nenhuma, jogo. Bem, vamos lá. A jornada de 10.000 passos começa com o primeiro passo. Tá bom. Tô jogando Super Mario. Bro. Ok. Sobe aqui. Pau. Sobe aqui. Parece que ela corre meio torta. O que que é isso? É um porco? Ô, porquinho. Acho que você vai cair, hein, fiote. Bom. Vamos lá. Não. Sobe a escada. Sobe aí, não. A merda aí vai me jogar longe. Bom. Tranquilo. Beleza. Tô subindo aqui no bairro da... Da menina? Menino? Menine? Sei lá. Beleza. Aqui temos a... Qual é o nome dela? Mia Khalifa, né? Acho que é Mia Khalifa. Não lembro. Aqui. Pera aí. Ok. Hum. Pular nessa cama aí vai dar ruim. Ah. Minha visão. Ainda bem que eu tô de óculos escuros. Hum. Quer me enganar, é? Vamos. Ok. Ok. Tô subindo. Tô no alto. Já, já tá sumindo o chão já. Menininha, você vai cair, menininha. Sai daí. Meu Deus, cadê os pais dessas crianças? Ok. Vamos no banheiro da menininha. Sobe aí, garoto. Tê. Garote. É, né? Pois é, né? Mas vamos nós. Primeiro desafio. Vamos andando aqui. Andando aqui. Ok. Ok. A câmera, alunos, não é centralizada, sabe? Você tem que deixar o mouse meio de lado, assim, ó. Pra andar reto. O que que é aquilo? Um planeta? É a Lua. Caraca, o tamanho da Lua. Ok. Beleza. Eu podia pular ali direto, mas não tô afim, não. Beleza. Aqui. 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 Ah, no controle, ia ser bem melhor isso aqui. Esse sol aí, mano. Olha pro chão. Não olha pro sol. Aí. Suave. Haha. Ah, até que tá fácil. Isso aí não é moralzinha, não tem pressa. Aí. Ok. Aqui cai. Não, não. Não cai. Não cai. Estamos quase chegando lá. Pula aqui. Aí, meu Deus do céu. E agora? Tem que pular ali pra aquele cano de cima? Ah, dá pra ir ali por baixo também. Vamos ali por baixo. Ok. Sem se precipitar. Oh, oh, oh. Foco. Foco. Foca, foca. Aí. Não liga pro sol. Não. Não liga pro sol. Só quer te distrair. Só quer te distrair. Se colocar aí pra te atrapalhar. Ó, ó. Ó, só pra te atrapalhar. Foca ali. Foca ali. Isso. Vamos. Vamos. Não. Não. Tá porra. Mas eu tenho que chegar ali. Ah, foda-se. Isso, garoto. Ok. Demos um primeiro pulo, salto de fé. Aí, sobe aí. Agora. Vai lá. Não, não. Só não cai. Pelo amor de Deus. Não é pra você virar. Eu tô virando a câmera pra olhar, pô. Não é pra você virar. Você fica aí na paz. Tem que subir ali, então. Então vamos aqui. Ó, ó, ó. Meu Deus do céu, Berg. Calma. Ok. 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 Tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu tô só com todo o meu corpo tenso aqui, mas tá tranquilo. Não. Caraca, se tiver um cocô de pomba aqui, é queda, hein? Ai, meu Deus. Não sobe. Então vamos continuar aqui. Ai, meu Deus. Tira esse sol da minha cara. Aí, aí. Aqui. Suave, sol na cara. Tem algo estranho acontecendo com esse mundo, mas sempre houve algo errado com isso. O que todo mundo se acolhe, a estabilidade já foi desfazada. Talvez isso seja uma chance para mim. Mocinha é uma mocinha. Agora eu já entendi que é uma mocinha. É, mocinha, realmente tá tudo esquisito aqui. Aí, aí. Aí. Ah, suave. Tem que correr um pouco. Essa cama aqui é para me enganar. Eu não vou pular nela. Não vou pular nela que vai bugar. Tá pregando um trem. Ok, vamos aí. Passa o trem. O trem foi aberto aqui 120 anos atrás. Meu pai trabalhou aqui. Eu frequentemente fui para vê-lo. Meu pai trabalhou aqui por 60 anos e depois morreu. Tá, mano. Foda-se. Pega o trem, para ir embora. O que é isso? É um NFT? E aí, cachoro? E aí, cachoro? Ah, eu tô animo vivo. Tudo bom, cachoro? Cachoro? E aí, cachoro? Vai fazer alguma coisa nele? O que é isso do lado dele? Uma lata amassada? Tchau, cachoro. Ahá. Vamos aí. Ela não cai não, né? Então tá ali, ó. Tem que subir ali, ó. Ali aonde? Eu não sei, porque pra cá não é. Ih, mano. Será que dá pra voltar? Segura aí! Não! Não, 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 não. É, tá bom. A gente aprende pelos nossos erros. E aí? Ah, é o seu Moacir. E aí, seu Moacir. Beleza, seu Moacir? Não tô deixando eu chegar perto de você. Tá, onde é que eu comecei, né, mesmo? Ah, tem um elevador aqui, ó. Posso pegar o elevador. Por favor. Tá, o elevador não vai me levar. Ok, a gente faz tudo de novo. Fazer o quê, né? Dessa vez eu não vou andando, não. Foda-se, eu já tô... Foda-se. Cara... A menininha não corre reta, ó. Ó, você tem que deixar o mouse meio de lado, sabe? Então o negócio é subir aqui. Agora onde... Será que... Ah, é aqui, ó. Tem uma plataforma do Harry Potter, ó. Caraca, ela já pulou no dia lá. Ei, não. Mas segura aí, menininha. Fala, filha da... Vamos lá. Pensou se o chão aqui é vazado? Cai tudo de novo? Ai, ai. Beleza. Beleza. Menininha. Caraca, mano. Vai se fuder. Quer dizer, concentra, concentra. Foco. 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 Concentração. Concentração. Agora. Aí. Anda. Aí. Aí. Pensei que ela não ia subir, já. Ficou muito puto. Beleza. Tem um guindaste aqui e tal. Não é um guindaste. Uma viga. Sei lá que merda é essa. Tá bom. Vamos andar na viga. Ah, foda-se. Corre essa merda. Vamos. Estamos no desconhecido de novo. Se você quiser ir rapidamente, vá com amigos. Se você quiser ir longe, vá sozinho. Tá. Se eu quero ir longe, vá sozinho. Isso aqui dá algum... Ai, meu Deus. Puta que pariu. Agora fodeu. Vou subir com isso aqui como? Hum... Eu acho que vai dar merda. Vai dar? Não. Beleza. Beleza. Olha lá. O que que é aquilo? Ok. Tamo indo. Ele vai subir? Isso. Pega a direita que é melhor o caminho, hein? A esquerda não ia ser uma boa. Faz a curvinha aqui. Ih, meu amigo. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Se pegar a direita, eu pulo. Ele tá muito rápido. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Vou cair tudo de novo. Jogo, não me trola, não. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Isso. Tamo subindo. Tamo subindo. Tem um mato aqui. Ok. Pega a direita. Não. É. Mantenha a esquerda. Mantenha a esquerda. Mantenha a esquerda. Isso. Eu tô descendo. É pra subir. Oh-oh. Isso não vai dar certo. Ai, ele caiu. Ela caiu. Sozinha. Pega o trilho. Cai no trilho. Cai no trilho. Cai no trilho, vagabunda. Filha da puta. Eu não consigo. Filha da puta. Mano. Essa musiquinha do caralho. Tira essa música, porra de jogo. Mano. Nossa. Fode. Nossa. Sua filha da puta. Uma penda. Eu peguei o carrinho e você caiu do nada, mano. Por que você não se segurou em alguma coisa, caralho? Mano. Cú. Vamos lá Vamos lá Os túneis de novo Os canos tudo de novo Aí o trem tudo de novo Por que ela tem que cair tudo Por que não deu sorte de se pendurar em qualquer coisa No meio do caminho Caiu que nem bosta Ah meu Deus Se tivesse um botão pra segurar Podia agarrar nas coisas Mas infelizmente não é o caso Quando eu tiver lá naquela parte de cima Eu vou sair fora Será que vai dar certo? Fiquem comigo pra saber Oh my God Ah tá, se segura o botão direito Dá esse slow motion maluco aí Ó, eu não sei se eu conseguiria pular isso aqui Tá vendo? Será que ela pula essa parada aqui? Ai meu Deus Isso aqui vai dar tão ruim de novo Tá ficando rápido de novo essa merda Eu vou sair no túnel E não tem como eu errar Aqui, agora Vai Não Não Não, ela voltou Não volta Filha da puta Ai Ela voltou pro trem, mano Essa lambisgoia louca Lá não Aqui Vamos a pé, mano Isso aí é louco Ó, pior que a vista é legal Mas ela mora numa comunidade Dá pra ver, ó Ela tava até falando, né Lá atrás Será que eu não tô prestando atenção Que eu tô com ódio já Mas Vamos a pé, vamos a pé Ali não vai dar em nada Vamos a pé Porque esse trem Filha da mãe Não vai me ferrar de novo Olha o túnel Tipo um Sei lá Você dá pra cortar caminho? Não Vou nem tentar Vamos aí Aí o trem vem aqui Me atropela, né Me joga lá na PQP Ah Agora você não me engana Ai meu Deus Será que vai dar merda aqui? Vai escorregar? Ah 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 Você não me ferra Pou Suave Vamos seguindo No trilho do trem O que que é aquilo? É um muro gigante Separando Uma cidade da outra Entendi Energia eólica Aê Conseguimos, hein O jogo bugou Tava por aqui já, né Legal, né Da hora O jogo bugou Quando eu já tava chegando Podia ter um checkpoint, né mano Só que aqui é assim Caiu Se partiu Tem conversa não Caiu Começa de novo Lembra muito aquele jogo do cara Dentro do caldeirão Lá com aquela marreta na mão Aquele lá Eu lembro que eu instalei Comecei a jogar Desinstalei Ah Não dava Porra, um elefante Hã? Ah, cala a boca Cala a boca Tchau, 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 tchau Tá Ok, pra lá Ok, então vamos aí Mas Olha isso Pulou de lado, mano Dá choque, será? Vira o Super Saiyajin Não, buga não Bugadinha 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 Nossa, eu acho que Tô Ah É Sentindo que isso aqui é só o começo ainda Viu, gente Então vamos Bugadinha Aqui é um buraco Bugadinha 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 Haha, vai Vou lá por baixo ou vou por cima? É melhor ir por cima, né? Vai que lá embaixo desaba Agora eu vou ter que ir por baixo Segura, segura Amor de Deus Aí Então muito bem Até que tá fácil Ô, pelo amor de Deus Estou na cara de novo, mano Tá que pariu Segura Ok Tem que subir nesse trem? Tem Agora eu não sei como Ah, já sei Aqui Bugadinha Bugadinha Sem bugar Bugadinha Nossa, mano Tá Ixi Isso aqui tá ficando Muito louco Bugadinha É estranho a nuvem Ó Então vamos, bugadinha Só corre Só vai Só vai Só vai Bugadinha 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 Não é aquela bugada, né? Eu que não sou bom Mas tudo bem Ah, meu Deus A bugadinha vai me lascar agora Bugadinha Segura 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 alguma coisa Pelo amor de Deus Que pariu Essa foi boa, hein? Ok Keep out O que temos aqui? Cala a boca Ah, eu ainda estou com medo De ele O pai dela Ai Ela fala que ela nunca vai chegar no topo Você é uma bastarda Ai 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 Vocês viram que eu escolhi a opção mais fácil, né? Ai Porque no final vai dar tudo igual Não, acho que não, hein? Vou ter que ir até lá e voltar ali naquele cano E se eu pular desse ferro pra lá? Ué Travou? Trava não, a bugadinha Hum Ah, mas olha aí Foda-se Bugadinha Ah Por segura Por segura Por segura Por segura Por favor, segura Por favor, segura Por favor, segura Por favor, segura Segura a bugadinha Ah Garoto Uh Cortamos um caminho Pois é até um slow motion estilo Matrix Não Peraí Como é que vai pra lá? Ah E ali, ó Não Caralho Desse pulo do caramba Desse pulo do caramba por nada Ah, é lá, ó Tá Tá Vamos lá Aí, meu Deus Vamos andando Vamos andando Porque o cagaço bateu Beleza Beleza Não olha pra baixo Não olha pra ba... Não olha pra ba... Não olha pra... É a mesma coisa que falar Olha pra baixo, né? Não olha pra baixo Não olha pra... Baixo Ok Ok Beleza 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 Tudo... Deu uma escorregadinha ali Vamos aqui Não, mas que... Você tá subindo ferro Por que? Eu sou a maluca Aquilo Um bloco de petróleo Beleza 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 de novo Tá tudo tranquilo Ai Aí Tudo na paz E paz Se eu subir naquele Eu consigo subir Ó, dá pra subir direto, hein? É uma casa do up ali Altas aventuras Jesus amado Eu vou subir nesse ferro aí, mano Sim, sim, sim O petróleo é importante Tá bom Tá entendendo, mano Na verdade não me interessa agora Eu quero chegar no topo disso aqui Sem cair mais Sem surpresas Aí, garota Ah não Essa musiquinha não Por favor Ai, caralho É, isso aqui é pra me atrapalhar Já percebi Olha lá Você tenta pular ali direto, meu amigo Vira Isso Passou Aí Puta merda Eu não tô entendendo muito o negócio aqui Pera aí Eu preciso subir ali, ó Então o negócio tá pra lá Então eu tenho que ir pra aquela barra ali Pula ali Chega na fábrica Chega na fábrica Tá bom Já entendi Já entendi Que isso aqui vai ser tenso Então cai aqui na moral Caralho Então eu tenho que botar ela pra correr E dar um pulão Opa Vamos aqui na moral de novo Aí a gente sobe aqui O sol pelo menos tá meio obstruído Vamos dar um pulão aqui Se quer dar bom Aí ela vai aqui na moralzinha Bem na moralzinha Você vira pra lá Isso, garotinha E dá um pulão Isso, garotinha linda Vamos, bugadinha Ali não é Não, não Não precisa virar lá não Vira pra lá não Pra cá, ó Tá, mas Esse arco aí dá pra andar em cima, será? Ah, meu Deus Ai, graças Aí Ufa Tranquilo Pula aqui Tranquilo Pula aqui Tranquilo O jogo tá querendo que eu me ferre Não vou me ferrar não, o jogo Ali Pula aqui Ai Que tranquilo Que tranquilidade da bugadinha Não, bugadinha Sem bugadinhas Sem bugadinhas Será que ela segura ali? Não seguras Não seguras Não seguras Eu vou ter que subir Talvez aqui em cima Aí Vira pra lá Vira pra lá, bugadinha E pula pra lá Aí Um tiozinho barbudo aqui Não sei quem poderia ser Então vamos descer aqui Barbudinho Ai, meu Deus Vou dar esse ferro aqui E Não olha pra baixo Olhei Quase caio Aqui Aqui Não Boa Aí já Basta o sol Vai Vai bugadinha Vai bugadinha Por que que você não segurou? Segura aí Segura aí Segura 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 Não 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 Segura Cai no trilho Oh, por que que não segurou, cara? Vai se fuder Oh, pulei na plataforma Ah, ficou sem mão De João sem braço Se fuder, mano Nossa No túnel Onde eu tinha pulado do trem Aquela hora Uma hora depois Bom Aquele lugar que a gente passou Infelizmente Acho que ali em cima a gente caiu, né? Então tá bom Então vamos lá A gente pula pro lado de lá Sobe naquele cano Bom Aquela segura Que eu sei Oh, caraca Nem precisou Beleza Vamos aqui Na moral Aí Vamos devagarzinho Não olhe para baixo Não olhe para baixo Não tem jeito Não olhe para baixo Apenas para cima O que eu tô conseguindo entender aqui da história É que é um Ah Que é quase que deu merda Que é um personagem que tá querendo sair das favelas Tanto que o elefante falou Volte pros seus amigos Seu lugar é na favela E a pessoa tá querendo subir na vida, no caso, né? Interessante Saindo de uma situação mais complicada Pra subir na vida Então é por isso que apenas pra cima Não sei de que país que é Mas bem interessante Pena que foi feito de modo que a gente fica com ódio Só que é a dificuldade de subir, né? Não! Não! Por que que não segurou? Por que que... Vai, 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 vai Pega, é que é nutrido Nutrido, pelo menos Não! Por que que não segurou, velho? Porra! O que que dá essa bugada, meu? Ai, ai Vamos tudo de novo, vai Duas horas depois Olhem onde estamos Mais uma vez Vamos ver se agora vai Ó, dessa vez não pulou bem, hein? Não, não! Aí Caraca, custava segurar? O que que é aqui? Aqui é só um lugar pra conhecer Não sei o que seria Tá, só faltaria e vai entrar naquela área da construção Tá bom Será que vai agora? Aí Vamos na moral Sem estresse Ok A última parte Vamos lá, senhora ofensa Concentra Concentra Vamos Não olha pra baixo Por que eu falo isso, mano? Eu tenho que olhar pra baixo Quando eu falo isso Aqui Beleza Perfeito Certinho Certinho Moleza Moleza Aqui, passa aqui Podia ter pulado, mas tá bom Sobe aqui Certo Molezinha Molezinha Ó Aqui Concentra Isso Não 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 Reto Costa o bigode Aí é pra lá Vira Vira mais Vira mais Aí Sobe nesse Paranauê É isso aí É isso aí Tamo perto Não, lá não é Não, não Pra cá Pra cá Aqui Tá Vamos ali Aí Vai aqui na moral Tranquilo 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 Olha que moleza Agora esse Solto da fé, hein Vai ter que ser Segura Segura Beleza Vira Aí Aqui Não vira Não vira Não vira Vira Ah é, aqui é aquela parte lá, né Tá Não 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 pulou Não pulou Não pulou Não pulou Não 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 Pra cá Pra lá Pra lá Pelo amor de Deus Segurei alguma coisa Segurei alguma coisa Vamos Filha da puta Desgraçada Filha da puta do caralho Filha da puta do caralho Ah Filha da puta Ah Ah Filha da puta Sometimes it's hard to choose the right path But don't be afraid You can always repeat We learn from our mistakes Filha da puta Tchau Até o próximo vídeo